ALELUIA Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam convosco. Hoje comemoramos Santa Rita de Cássia. Rita nasceu no ano de 1381, na província de Umbria, na Itália. Exatamente na cidade de Cássia, Rita, ainda na infância, manifestou sua vocação religiosa. Diferenciando-se das outras crianças, ao invés de brincar e aprontar as peraltices da idade, preferia ficar isolada em seu quarto, rezando. Para atender aos desejos de seus pais, já idosos, Rita casou-se com um homem de nome Paulo Ferdinando, que a princípio parecia ser bom e responsável. Mas com o passar do tempo, mostrou um caráter rude, tornando-se violento e agressivo. A tudo, ela suportava com paciência e oração. Tinha certeza de que a penitência e a abnegação conseguiriam convertê-lo aos preceitos do amor de Cristo. Um dia, Paulo, finalmente se converteu, sinceramente, tornando-se bom marido e pai. Entretanto, suas atitudes passadas deixaram um rastro de inimizades que culminaram com o seu assassinato, trazendo grande dor e sofrimento ao coração de Rita. Rita dedicou-se, então, aos dois filhos, ainda pequenos, que na adolescência descobriram a verdadeira causa da morte do pai. Resolveram vingá-lo, quando adultos. Rita tentou em vão impedir essa vingança. Desse modo, pediu interferência de Deus para tirar tal ideia da cabeça de seus filhos, que, se isso não fosse possível, Deus levasse eles para junto dele. E assim foi. Em menos de um ano, os dois filhos de Rita morreram, sem concretizar a vingança. Rita ficou sozinha no mundo e decidiu dar um novo rumo à sua vida. Determinada, resolveu seguir a vocação religiosa, revelada ainda na infância, tornar-se monja agostiniana. As duas primeiras investidas para ingressar na ordem foram mal sucedidas. Segundo a tradição, ela pediu de forma tão fervorosa a intervenção da graça divina, que os seus santos de devoção, Agostinho e João Batista e Nicolau, apareceram e a conduziram dentro dos portões do convento das monjas agostinianas. A partir desse milagre, ela foi aceita. Ela se entregou completamente a uma vida de oração e de penitência, com humildade e obediência total às regras agostinianas. Sua fé era tão intensa que na sua testa apareceu espinho da coroa de Cristo. Estigma que acompanhou durante 14 anos, mantido até o fim da vida em silencioso sofrimento dedicado à salvação da humanidade. Rita morreu em 1457, aos 76 anos em Cássia. Sua fama de santidade atravessou os muros do convento e muitos milagres foram atribuídos à sua intercessão. E sua canonização foi assistida pelo Papa Leão XIII em 1900. A vida de Santa Rita de Cássia foi uma das mais sofridas na história da Igreja Católica. Por esse motivo, os fiéis consideram a santa das causas impossíveis. E o seu culto é celebrado em todo o mundo cristão, sendo festejado no dia 22 de maio, tanto na Igreja do Ocidente e como no Oriente. E peçamos hoje a intercessão de Santa Rita de Cássia por todas as mulheres que rezam também pela conversão de seus maridos, para que perseverando como Santa Rita de Cássia na oração, possam ter a sua oração escutada por Deus. E se você deseja receber mensagens de Nossa Senhora, Rainha da Paz, materiais para fazer um retiro espiritual na tua casa, ou até fazer uma peregrinação comigo, me mande o WhatsApp no número DDD11, no telefone 94702-7775, que com alegria te enviarei. Que o Senhor te abençoe por intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus, um grande abraço e tchau, tchau. Amém.